Se você tem travamento em seus jogos, se eles estão fechando, escrachando, pode ser que esteja faltando drives importantes de jogos, né? Então, os importantes drives de jogos você vai encontrar nesse pack de run times, né? Nesse pack de drives, conhecido mais como run times, que eu queria dizer. Então, eu vou deixar pra vocês um pack que contém esse programa, esse instalador de drives, ou vou deixar o link direto aí pra vocês baixarem, ok? Eu já postei um vídeo sobre um pack que já vem com esse instalador. Hoje, nós vamos deixar o link direto, ok? E vou estar aqui, né? Mostrando pra vocês a importância de vocês estarem ativando esses drives, estar instalando esses drives aí no teu PC, ok? Então, sem mais delongas, nós vamos aqui, já baixamos aqui, como vocês veem, né? Como vocês estão vendo, eu irei agora instalar, começar a fazer a instalação, fechou? Bom, ele já tá aqui, ó, galera. Você vai executar como administrador, e ele vai começar a fazer a busca, né? Começar a fazer a lista, mostrar pra vocês a lista de drives que tá faltando aí no seu PC, ok? Bom, galera, como vocês estão vendo aí, ó, ele já tá mostrando aqui a lista de coisas que você precisa instalar aí no seu PC, beleza? E aí, pra você instalar, você clica aqui em instalar, beleza? Quando você começar a clicar aqui em instalar, ele vai automaticamente estar instalando os drives aí que você precisa, e os componentes também para rodar seus jogos, como Visual C, como Java, DirectX, né? E também, o próprio programa, ele tem uma extensão que vai estar atualizando aí automaticamente aí, ok, rapaziada? Então, esse é o nosso vídeo, galera, beleza? E é isso. Se vocês gostaram, deixa o like. Valeu, tamo junto. Agradeço mais uma vez o carinho da audiência. Falou! Falou! Obrigado.